Fim de ano chegando, todo mundo quer fazer aquela comprinha, não é mesmo? Mas se o nome estiver sujo na praça, esquece. Ou então, limpe seu nome negociando com os comerciantes por meio do feirão limpa-nome. Veja só a dica. Se tem uma coisa que tira o sono e traz dor de cabeça na certa, é ficar com o nome sujo na praça. Não dá pra dormir, né, sabendo que o nome tá negativado, né? De jeito nenhum, não dá de jeito nenhum. O nome sujo é ruim, mas ruim demais. Só quem passou por isso sabe o quanto é difícil. Edinaldo ficou um ano na lista dos inadimplentes. Não dorme direito, dá uma dor de cabeça. Mas aí eu consegui resolver, eu negociei, parcelei, paguei certinho e tá tudo uma beleza. Agora ele até pode pensar em comprar um presentinho de Natal pras filhas. Mas a esposa fica em cima e não é implicância. É só pra ajudar a controlar o dinheirinho suado e evitar novas dívidas. Terminou a prestação aí, pode comprar outra. Tá vendo? Tem uma xerife em casa, né? Mas o que tem de gente por aí com a corda no pescoço não tá escrito. Mais de 60 milhões de brasileiros estão com contas atrasadas, segundo a Serasa. E o total de dívidas, veja bem, passa dos 267 bilhões de reais. Geralmente são pessoas que se enrolaram com bancos ou então cartões de crédito. E aí quando viram, já estavam no meio de uma bola de neve. Pra resolver isso, a Serasa abriu um feirão limpa-nome na internet. Até o fim do mês, mais de mil empresas, entre bancos, financeiras, lojas e recuperadoras de crédito, estarão oferecendo condições especiais com prazos e descontos pra quem precisa ter o nome limpo outra vez. Com o fim do ano chegando, o Papai Noel do Comércio fica feliz. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Bauru, essa é a oportunidade pros mais de 34 mil devedores da cidade acertarem as contas, que somam quase 50 milhões de reais. Com certeza, muito importante, porque isso aí acaba reativando as vendas. Quer dizer, a pessoa vai lá no Serasa ou então no próprio SPC aqui, aquele que não tem acesso à internet, faz seu acordo. Acaba dividindo até em 10 parcerias praticamente, com juros super baixos também, ou até às vezes nem cobrando juros ainda bem. Pra renegociar a dívida, é preciso fazer um cadastro. Ao abrir o portal, já é possível encontrar algumas ofertas. A chance é boa, mas o melhor é não precisar dela. Quem diz isso, só compra o necessário pra não se enrolar em dívidas. Na minha opinião, eu não compraria se eu não tivesse dinheiro, entendeu? Que nem agora, eu tô lendo chapéu, só levo se eu tiver dinheiro, cartão nem pensar. Legal a dica, né? Então anota aí o site, feirãolimpanome.com.br. Entra lá pra tentar renegociar a sua dívida e uma boa sorte.